Sem fazer cara feia, porra Sustenta, sustenta na costela, porra É nóis mesmo, nóis que chegou pra barulhar Esse é o DJ Igo Batista, então vai segurando Esse DJ tem no espreito, porra Não fica triste comigo se essa novinha puxar minha camisa Não fica triste comigo se ela não vale puxar minha camisa Meu piru é só seu, meu piru é só seu, querida Meu piru é só seu, meu piru é só seu, querida Por favor, sem briga Por favor, sem briga É só seu, meu piru é só seu, querida Por favor, sem briga Por favor, sem briga É só seu, querida A novinha passa afrontando, ela joga a bunda daquele jeito A novinha passa afrontando, ela joga a bunda daquele jeito Se não fizer direito, a bandida faz perfeito Se não fizer direito, a bandida faz perfeito É mentira, é mentira, o piro é só seu, o piro é só seu querida, é mentira, é mentira, o piro é só seu, o piro é só seu O DJ aqui do baile é a nova setação, foi o DJ aqui do baile é a nova setação Me bota de quarto, só piro cadão, me bota de quarto, só piro cadão Me bota de quarto, só piro cadão, não vai, me bota de quarto, só piro cadão Não fica triste comigo se essa novinha puxar minha camisa, não fica triste comigo se ela não baile puxar minha camisa O piro é só seu, o piro é só seu querida, o piro é só seu, o piro é só seu querida Por favor sem briga, por favor sem briga, é só seu mesmo A novinha passa afrontando, ela joga a bunda daquele jeito Se eu não fizer direito, a bandida faz perfeito, se eu não fizer direito, a bandida faz perfeito O DJ aqui do baile é a nova setação, foi o DJ aqui do baile é a nova setação Me bota de quarto, só piro cadão Me bota de quarto, só piro cadão Foi, me bota de quarto, só piro cadão, não vai Me bota de quarto, só piro cadão Quando o PH seca, nós no YouTube fudeu Tchau 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 Tchau